Vai, vai, me queres ver Essa festa vai ganhar Essa essa comida é boa A noite é a nossa mulher A noite é o que a gente tem A noite é o que quiserem A noite é o que me conquistar Deu jeito tão gostoso Se você, você, você Meus fazemos um dia atrás O tempo que é na palestra E eu me envelheço aí E eu tô com a palestra E eu vou puxar E eu vou puxar E eu vou subir a palestra E eu vou puxar 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 E eu vou puxar